Olá malta sejam muito bem vindos a mais um Need for Speed Bora lá aqui uma corridinha bem rápido Malta vai ser um videozinho pequeno Antes com este carro estamos a gostar deste carro Tu já sabes desse lado aquele likezinho maravilhoso Subscreve, partilha com os teus amigos E stay at home my friend, stay at home Ok, 17.9 km, ok A história é de sempre, temos de ficar entre os 3 primeiros Conseguimos passar isto Ah, mas isto é outro Lamborghini Ah, estamos a transmitir isto a 2K Já sabem, estamos no PC Temos aquela qualidade fantástica É só Lamborghinis aqui hoje E esta pista ainda há pouco fizemos Ai, eu não acredito, eu não acredito Tínhamos que fazer peão Olha o outro Será que aqui não há polícia? Essa é a mim corrida. Essa é a mim corrida. Eu acho que aqui não há polícia é só o mesmo corrida. Essa é a mim corrida. Só queremos o terceiro lugar. Outra vez que falhei o corta-mato. Foda-se, sério. 6,5 km. Vamos fazer restart again. Está chovendo. Está chovendo. Vamos lá então. Está chovendo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.